Porrozão, triu paixão, apaixonando os corações Namora pra quê? Já tenho namorada O nome dela é parra, com ela que eu vou casar É meu amor, eu sei que ela me ama Agora é todo dia uma mulher na minha cama Namora pra quê? Já tenho namorada O nome dela é parra, com ela que eu vou casar É meu amor, eu sei que ela me ama Agora é todo dia uma mulher na minha cama Saio todo dia, vou pra onde eu quiser Sou fiel e ela tá onde eu tiver Com ela sou feliz, não troco por outra mulher Eu vou viver na vida, seja o que Deus quiser Namora pra quê? Já tenho namorada O nome dela é parra, com ela que eu vou casar É meu amor, eu sei que ela me ama Agora é todo dia uma mulher na minha cama Namora pra quê? Já tenho namorada O nome dela é parra, com ela que eu vou casar É meu amor, eu sei que ela me ama Agora é todo dia uma mulher na minha cama Namora pra quê? Já tenho namorada O nome dela é parra, com ela que eu vou casar É meu amor, eu sei que ela me ama Agora é todo dia uma mulher na minha cama Saio todo dia, vou pra onde eu quiser Sou fiel e ela tá onde eu tiver Com ela sou feliz, não troco por outra mulher Eu vou viver na vida, seja o que Deus quiser Namora pra quê? Já tenho namorada O nome dela é parra, com ela que eu vou casar É meu amor, eu sei que ela me ama Agora é todo dia uma mulher na minha cama Eita nóis, é só paixão, filho A noite tudo é solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Estrela no céu não brilha mais Sem você ficou triste assim Madruga da neblina de saudade Recordação, tristeza, o peito invade E nesse mundo de incerteza eu vou Chorando a dor, lembrando o amor E acabou Saudade, sange o dia, madrugada, noite fria Sem a sua companhia, vida não tem alegria Coração no peito, chora depois que ela foi embora Deus, nossa senhora, tá demais essa agonia Quem vive de saudade, perdeu a felicidade A escuridão da vida não, não tem claridade Passa de planto na mesa, brindando com a tristeza Deus, quanta incerteza, sozinho nessa cidade A noite tudo é solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Estrela no céu não brilha mais Sem você ficou triste assim Madruga da neblina de saudade Recordação, tristeza, o peito invade E nesse mundo de incerteza eu vou Chorando a dor, lembrando o amor Que acabou Saudade, sange o dia, madrugada, noite fria Sem a sua companhia, vida não tem alegria Coração no peito, chora depois que ela foi embora Deus, nossa senhora, tá demais essa agonia Quem vive de saudade, perdeu a felicidade Da escuridão da vida, não, não tem claridade Taça de planto na mesa, brindando com a tristeza Deus, quanta certeza, sozinho nessa cidade Deus, quanta saudade Sozinho nessa cidade Alô, DJ Truvão Bora tomar todas aí, bicho doido Isso é moleque do forró, chegando aí Só que agora no volume 2 Os moleques do forró, na pancada em contente Simbora Fim de semana, tô chegando, alô galera Vem a gatinha, vamo, sai pra balada No sábado eu não quero, sai pra curtir Tomara a noite toda Até o dia amanhecer Eu tô tomando pedra, não quero saber de nada Tomando 38 junto com a lambicada Até o red label misturado Convocando o que for de cachaça Pode trazer que eu tô tomando No domingo eu quero sair pra paqueirar Alô, DJ Truvão, bora sair pra algum lugar O carro tá lotado de cerveja e capirinha O Sousão tá calibrado Só tá botando as meninas Eu tô tomando todo Não quero saber de nada Tomando 38 junto com a lambicada Até o red label misturado Convocando o que for de cachaça Pode trazer que eu tô tomando Eu tô tomando todo Não quero saber de nada Tomando 38 junto com a lambicada Até o red label misturado Convocando o que for de cachaça Pode trazer que eu tô tomando Eu tô tomando todo Não quero saber de nada Tomando 38 junto com a lambicada Até o red label misturado Convocando o que for de cachaça Pode trazer que eu tô tomando Eu tô tomando todo Não quero saber de nada Tomando 38 junto com a lambicada Até o red label misturado Convocando o que for de cachaça Pode trazer que eu tô tomando todo Pode trazer que eu tomo tudo Bora tomar todas aí É o moleque do porra chegando aí Volume 2 Fim de semana tô chegando, alô galera Vem a gatinha, vamos sair pra balada No sábado eu quero sair pra curtir Tomar a noite toda Até o dia amanhecer Eu tô tomando toda, não quero saber de nada Tomando 38 junto com o lambicada Até o red label misturado com o cano O que for de cachaça Pode trazer que eu tô tomando No domingo eu quero sair pra baqueirar Alô de dentro, vambora sair pra algum lugar O carro tá montado de cerveja e capirinha O sonzão tá calibrado Só tá faltando a menina Eu tô tomando toda, não quero saber de nada Tomando 38 junto com o lambicada Até o red label misturado com o cano O que for de cachaça Pode trazer que eu tomo tudo Eu tô tomando toda, não quero saber de nada Tomando 38 junto com o lambicada Até o red label misturado com o cano O que for de cachaça Pode trazer que eu tô tomando Eu tô tomando toda, não quero saber de nada Tomando 38 junto com o lambicada Até o red label misturado com o cano O que for de cachaça Pode trazer que eu tomo tudo Pode trazer que eu tomo tudo Alô paraíba, ô trovo, sul 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É duro gostar de alguém e ver esse alguém partir Me espera e fecha os olhos, não quero te ver sair Vai embora, vai embora, esquece esse tolo que te adora Vai sorrindo, vai cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando Vai embora, vai embora, esquece esse tolo que te adora Vai sorrindo, vai cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando Vai embora, tô me olhando, não quero mais nada contigo Não se importe com meus vantos e isso eu resolva comigo É duro gostar de alguém e ver esse alguém partir Espera e fecha os olhos, não quero te ver sair Vai embora, vai embora, vai embora, esquece esse tolo que te adora Vai sorrindo, vai cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando Vai embora, vai embora, vai embora, esquece esse tolo que te adora Vai sorrindo, vai cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando Vai embora, esquece que eu fiquei aqui chorando Quando o sol brilha na manhã, penetrando a fresta em seu quarto Tocando seu corpo, sem pedir licença Com o brilho do sol, o sono se acaba E abre os braços preguiçosa e sensual E a saudade me aperta E o pensamento continua E a sede de acordar em seus braços Me faz tornar o tempo menor E a saudade me aperta E o pensamento continua E a sede de acordar em seus braços Me faz tornar o tempo menor Quando o sol brilha novamente Nasce também em meus olhos Uma lágrima me diz Saudade a sede de acordar em seus braços E a sede de acordar em seus braços E a sede de acordar em seus braços E a sede de acordar em seus braços Me faz tornar o tempo menor E a sede de acordar em seus braços Sofrer Sofrer aquele que te ama Que te ama Que te adora e quer te ver E faz Dentro de si, o meu mundo, amor, ternura e solidão E a saudade me aperta E o pensamento continua E a sede de acordar em seus braços Me faz tornar o tempo menor E a saudade me aperta E o pensamento continua E a sede de acordar em seus braços Me faz tornar o tempo menor Laranjão dos teclados Com forró pra dançar Eu tomo uísque Red Bull no porto de gasolina No braço das meninas eu vou matando pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou embriagar Abrir o meu gravão pra galera balançar Eu tomo uísque Red Bull no porto de gasolina No braço das meninas eu vou matando pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou embriagar Abrir o meu gravão pra galera balançar Galera da latinha, bate palminha Galera do litrão, levante a mão Ouvira aspiriguete pra cair no forró O som do automotivo lá na jama é bem melhor Galera da latinha, bate palminha Galera do litrão, levante a mão Ouvira aspiriguete pra cair no forró O som do automotivo lá na jama é bem melhor Eu tomo uísque, Red Bull, no porto de gasolina O braço das meninas eu vou batando pra voer Hoje eu vou beber, hoje eu vou reivindicar Abrir o meu gravão pra galera balançar Eu tomo uísque, Red Bull, no porto de gasolina O braço das meninas eu vou batando pra voer Hoje eu vou beber, hoje eu vou reivindicar Abrir o meu gravão pra galera balançar Galera da latinha, bate palminha Galera do letrão, levante a mão Ouvira as periguete pra cair no forró O som botão motivo larajão é bem melhor Galera da latinha, bate palminha Galera do letrão, levante a mão Ouvira as periguete pra cair no forró O som botão motivo larajão é bem melhor Nilson dos teclados A pegada é essa Simbora! Vai dançar agarradinho, hein? Você tá doida, doida Dança como quer Você tá doida, doida Isso não é sorte É arrasta pé Você tá doida, doida Dança como quer Você tá doida, doida Isso não é sorte É arrasta pé O baile começou Tá todo mundo animado Que galera bonita Que galera animado Todo povoado O baile começou Só se vê o moerão Que galera bonita Que galera bonita Que galera animada Em toda região Você tá doida, doida Dança como quer Você tá doida, doida Isso não é sorte É arrasta pé Você tá doida, doida Dança como quer Você tá doida, doida Isso não é sorte É arrasta pé Você tá doida, doida Dança como quer Você tá doida, doida Isso não é sorte É arrasta pé O baile começou Tá todo mundo animado Que galera bonita Que galera animada Todo povoado O baile começou Só se vê o moerão Só se vê o moerão Que galera bonita Que galera animada Em toda região Você tá doida, doida Dança como quer Você tá doida, doida Isso não é sorte É arrasta pé Reizinho dos teclados Opera no batidão A gente conversa Sem outras palavras Só pelo olhar E quando cê prende Meu cabelo e sua mão É roupa no chão A gente se gosta Como namorado E faz loucura de amante Pergunte e destor Com quem eu saí Mas nosso compromisso É de ficante É muito casal Fingindo que se ama É muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O ramo assim desapegado O ramo assim desapegado É muito casal Fingindo que se ama É muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O ramo assim desapegado O ramo assim desapego O ramo assim desapego A gente conversa Sem outras palavras Só pelo olhar E quando cê prende Meu cabelo e sua mão É roupa no chão A gente se gosta Como namorado E faz loucura de amante Pergunte onde estou E com quem eu saí Mas nosso compromisso É de ficante É muito casal Fingindo que se ama É muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O ramo assim desapegado É muito casal Fingindo que se ama É muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O ramo assim desapegado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Moda bem apaixonado, hein Três e cintos teclados Pela novatidade Eita! Olha isso aí, ó, no volume 5 Os garotos do forró É o sonho envolvente do sul do Piauí Diego Alves nas teclas Quando eu chego no forró, a mulherada corre em mim Me chamam de delícia, de gostoso sapatinho Pinta de free boy, tiro onda de varão A mulherada pira vem comer na minha mão Quando eu chego no forró, a mulherada corre em mim Me chamam de delícia, de gostoso sapatinho Pinta de free boy, tiro onda de varão A mulherada pira vem comer na minha mão Me desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com o trocação, aqui não tem nozera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora E solte a batida, é os garoto nós adora Peço uma rodada de cerveja pra galera Fique com o trocação, aqui não tem nozera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora E solte a batida, é os garoto nós adora Eita! Aqui na fada de forró Esse moleque faz o chão, levanta pó Eita! É muita bagaceira, é muita pegação Uísque, pinga e cerveja! Ei! Olha o swing aí, ó! É os garotos do forró! É no volume 5! Vem comigo assim, ó! Quando eu chego no forró, a mulherada corre em mim Me chama de delícia, de gostoso sapadinho Pinta de free boy, tiro onda de varão A mulherada pira vem comer na minha mão Quando eu chego no forró, a mulherada corre em mim Me chama de delícia, de gostoso sapadinho Pinta de free boy, tiro onda de varão A mulherada pira vem comer na minha mão E desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com o trocação, aqui não tem nozera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora E solte a batida, é os garoto nós adora Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com o trocação, aqui não tem nozera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora E solte a batida, é os garoto nós adora Eita! Aqui na fada de forró Esses moleques faz o chão, levanta pó Eita! É muita bagaceira, é muita pegação O uísque pinga e cerveja Eita! Aqui na fada de forró Esses moleques faz o chão, levanta pó Eita! É muita bagaceira, é muita pegação O uísque pinga e cerveja Vem dançar bem gostei É o som envolvente do sul do Piauí Vamos chotear com Batista dos Teclados Forrozeiro da galera Ao vivo, em clima de São João Vamos fazer assim, ó Eita! É muita bagaceira, é muita bagaceira Eita! É muita bagaceira, é muita bagaceira Morou na roça, trabalhou a vida inteira Arrumou umas besteiras, encontrou uma moral Ficou alegre, botou, alegre, botou E pelo recosturou, botou a bicha na estrada Mas quando estava vencendo a ladeira Da segunda pra primeira, a dadada já aguentou Mas quando estava vencendo a ladeira Da segunda pra primeira, a dadada já aguentou Bono Pena, beijo gás Um pouco todo公roendo a beija E a bicha não derreca Bono Pena, beijo gás São aqueles desesperos e o gude No cheiro de gaz Bono Pena, beijo gás O pouco todo公roendo a beija Vambam ter ré Bono Pena, beijo gás São aqueles desesperos e o gude Hoje em dia o negócio tá difícil Tá que sobe o combustível, já não dá pra acompanhar O jeito agora é pôr a carro no gás, nem que os cara vem atrás Não é problema, o sacrifício é quando chega na ladeira Nem segunda, nem primeira, faz a desgrama romper Se está no tempo de fazer economia, essa rural é alegria O mundo da vida é viver Se está no tempo de fazer economia, essa rural é alegria O mundo da vida é viver O povo tudo correndo e a beijo andou pra trás Quando perdeu, perdeu, gás São aqueles desesperos subindo cheiro de gás Quando perdeu, perdeu, gás O povo tudo correndo e a beijo andou pra trás Quando perdeu, perdeu, gás São aqueles desesperos subindo cheiro de gás Alô, Betão de Mestina Um abraço a seu Nilson da Lagoa Alô, Betão de Mestina Morou na roça, trabalhou a vida inteira Carromou com as festeiras e botou o laboral Ficou a leg, botou a neve, botou E quando eu vi, costurou, botou a bicha na estrada Mas quando estava vencendo a madeira da segunda pra primeira Mas a danada estremelou A danada estremelou Quando perdeu, perdeu, gás O povo tudo correndo e a beijo andou pra trás Quando perdeu, perdeu, gás São aqueles desesperos subindo cheiro de gás Quando perdeu, perdeu, gás O povo tudo correndo e a beijo andou pra trás Quando perdeu, perdeu, gás São aqueles desesperos subindo cheiro de gás Vem gatinho, joga na cama, vai Isso é forró bobado, original Forró bombador, original Me pega no colo, me joga na cama Gira minha roupa, me beija, me ama Me joga na cama e vem me amar Hoje a noite vai bomba Me pega no colo, me joga na cama Gira minha roupa, me beija, me ama Me joga na cama e vem me amar Hoje a noite vai bomba Vem gatinho, saradinho Vou fazer você pirar Com a mão no joelhinho Vou descendo sem parar Ah, 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 ah Vou fazer você pirar Ah, 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 ah Ben defeatista Quando começa sem, bar Ah, 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 ah Você não vai aguentar Ah, 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 ah Quando começa sem, bar Ah, 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 ah Joga na cama, vai Me pega no colo, me joga na cama Tira minha roupa, me beija, me ama Me joga na cama e vem me amar Hoje a noite vai bombar Me pega no colo, me joga na cama Tira minha roupa, me beija, me ama Me joga na cama e vem me amar Hoje a noite vai bombar De saia bem curtinha Vou sentar no seu sofá E dar uma viradinha Só pra ver você pirar Ah, ah, ah Você não vai aguentar Ah, ah, ah Vou fazer você pirar Ah, ah, ah Você não vai aguentar Ah, ah, ah Isso vai começar Eu acho que você não vai aguentar, hein Só acredito vendo Balmelando Acesse estádiocd.com.br E fique atualizado É o livro da música Barra bomba Por favor Por favor Música Música